E estamos ao vivo boa tarde sejam todos bem-vindos mais uma live no canal estamos hoje aqui por enquanto eu o Thiago e o Diogo com microfone mudo desmutado tá alto pra carai eu troquei de mim que desculpa não pode deixar aí que eu abaixo aqui fala aí agora tarde tarde um pouquinho mais tarde mais tarde mas de novo confirma confirma agora foi de noite agora mais uma vez que agora ficou bom do Thiago acho que tá bom também aí aí pronto mudou alguma coisa de p alguma coisa não não sei a última vez que você entrou antes da anterior tá na dúvida eu vou colar o IP para você é é o mesmo aí só não deve estar no modo muito todo multiplayer assim já entrei cara já entrou nem pede licença agora deixa eu ver a galera que tá chegando aqui deixa eu abrir aqui meu o Pedro já tá aí Palador não joga Marcos Freire porra Marcos Freire é o nome de um bairro famoso aqui perto mano Conjunto Habitacional Marcos Freire e também vindo aqui também não é estranho bateu os Braga e o Ed pai Engenharia tá por aí também vambora tá tirando vela pra cacete hein quem é que o Pedro tá aqui eu vou eu vou ficar o Pedro daqui da sala é vamos lá hoje a gente vai tentar focar todos os esforços aí para tentar produzir a matriz branca e finalizar o jogo tá temos um bom tempo pela frente aí para conseguir fazer isso é né até umas oito oito e meia da noite acho que dá tempo né mas oito nove horas da manhã do dia seguinte é essa missão aqui que a gente tá indo atrás ó só que a gente pode fazer isso aqui também né e aí ó a gente vai com esse itemzinho aí na mão Dark Fog Matrix é acho que tem no Estratégico 2 tem bastante lá vou lá pegar tô do lado lado quem mais tá aí Marcos Pinheiro beleza mano como é que tá a galera tá saindo do tá saindo membro até do bueiro aí ó esse negócio que os cara dão inscrição não é tá ali em cima ali pô uma coisinha ali ó é o cara é tipo tipo o do do da Twitch e os cara sai distribuindo membro do canal é caro não é baratinho os cara dão é lá ele já começou já tá nem cinco minutos de live já saiu lá ele já não é aqui e não é aqui e não é aqui e não é aqui é do outro lado achou aí o Brutinho entrou não falou nada o Brutinho tava aqui é se você entrar e não o Diogo me cumprimentou o Diogo me cumprimentou só você que me escutou achou aí Brutinho o que vocês estão procurando eu tô colocando as matrizes aqui do Dark Fog para liberar o último combustível o último rod de combustível e ela tá vendo a pesquisa rolando caramba vai bastante 2k é bom você pegou tudo aí a pegou porque tá aumentou aí agora vai agora vai dar peguei mais alguns aqui agora vai dar várias demais meu Deus do céu tô cheio de lixo no inventário socorro é eu tô cheio de pedra eu não sei porquê eu devo ter quebrado alguma coisa antes de deslogar da última vez eu tô cheio de 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 o contante de aniquilação usa no último combustível você acha que eu não lembro fala Gui tudo bem mano boa tarde galera por que que a gente precisa terminar hoje essas lives aqui de Dyson porque já já vai ficar injogável tá já já vai aí o jogo vai pingolar de vez tá já estamos ali a 22 25 FPS ó tá nesse planeta aqui que não tem quase nada eu vou ir agora para o planeta principal estratégia com beleza o Lucas não entrou ainda Qual que é o peso desse robô Marcelo com a skin do Bender não é muito pesado não acho que é 130 por cento e o meu tá com quatro mil de quilos quatro milhões de quilos peraí quatro quatro mil quatro mil de quilos e gasta mais energia você sabe né é 135 a durabilidade que a gente tá em dois mil é tudo calculado E aí a gente não descobriu todas as tecnologias secretas isso porque a gente nem procurou e é peraí que eu tô indo com o planeta errado como diz a conquista foi tudo calculado foi o planeta errado por é estratégia com um navio onde eu tô indo e aí e aí e a pingolinha ali que você começou a construir e não sei se tá usando bom mod de performance mano se esses mod de performance do Dyson realmente funcionasse teria feito quatro esferas de Dyson na última série que eu joguei batinha né verdade chega uma hora que não tem jeito mano não tem mod que resolva não adianta é igual no Minecraft lá que tem aquele o bagulho lá o mod lá que deixa melhor lá como é que é o nome mas chega hora que bate no limite mano chega hora que nem o mod consegue resolver ó eu tô aqui a 8 FPS aqui nas máquinas eu não jogo factório mano no planeta principal é que eu quero ficar assim na hora de 8 e 15 e não deve estar produzindo muita coisa aqui no planeta principal por enquanto 21 22 aí baixou para 16 deu uma queda para 16 FPS do nada e estamos quase fechando o planeta de fábrica e aí ó e aí rapaziada e aí Lucas fala Lucas qual vai ser o objetivo de hoje então tem que extrair ferro extrair minério de o objetivo de hoje é pegando o ferro pegar ferro ele enche a mão enche a mão de pé e o Tiago veio e o Pedro caraca já saiu para mim já cinco minutos que eu tô aqui né é mas o problema do jogo do Mike a gente tem que achar alguém Tiago é então é isso mesmo é isso aí o problema é do desses mods é isso aí tá né daí ele só serve para um um espaço pequeno tá de tempo no jogo porque na hora que você realmente começa a escalar no Dyson mano não tem nada que resolve velho é igual no auction not included na hora que você começa a escalar acabou e aqui no Dyson a escala e é universo né no One é uma tela quadradinha de 360 por 280 e dá um lag desgraçado porque é muito cálculo sendo feito o Lucas tem que extrair minério de ferro para trazer para cá e minério de silício é o que tá faltando muito beleza vamos pegar ferro pegar aqui as mineradoras acho que a gente tinha falado de pegar em Guarulhos lá né tem que pegar as que já acabou é então lá em Guarulhos era um antigo lugar que pegava ferro eu acho que a gente tem que ir para Guarulhos dois não é isso não dois não lá estratégico quatro Guarulhos um Guarulhos um tem um milhão e novecentos de ferro e um milhão e oitocentos de de cobre é eu tava lá eu voltei não sei porquê ah lá onde que a gente tava limpando não é a gente foi foi exatamente beleza a gente limpou dois planeta tá eu vou ali para Guarulhos cinco e vou pegar as as tratoras que estão vazia eu vou aí aqui no quarto vou pegar esse restinho de de silício que tem aqui e o Brutinho se puder ajudar o Beleza vou pegar aqui umas o o Thiago é café com leite então eu tô fazendo uma coisa bem importante aqui pô tô desenhando a esfera sabe que você tinha que fazer deslogar Thiago você tinha que fazer uma produção de destroyer aí para gente o que tá aí tá vendo não sabe o que que é destroyer café com leite pô o Thiago jogou até o final não jogou Thiago já derruba Dark Fog não destrói é a última nave o Gênesis inclusive né Gênesis book igual falar para o seu irmão ou Gênesis a gente fritou um modzinho desgraçado ó para quem jogou Dyson aí até o final e se sentiu não se sentiu desafiado falar que não é um outro jogo né até que não é tão difícil assim nossa a Lucas eu tô com 41 mineradora grande Ah então a gente chama aí para onde foi a eu não sei como veio parar na minha mão isso aqui é assim que funciona o governo do Brasil é faz sentido você falou aí agora mas o Gênesis book ele é complicado porque ele ele dilui os materiais né por exemplo você vai fazer ácido você não faz o ácido pronto tem que fazer os materiais que faz o ácido a parte química do Gênesis book é a química a química é uma coisa dele que avançada é loucura total é um monte de lixo aqui que sobra sem tá afim nele e onde é que tá o outro veio aqui de Natalia impressão meu tá desconectado e não tá fazendo nave que nave a primeira a o dronezinho a vermelhinha é não o drone de entrega é o drone o primeiro com um chip por causa é que você falou vermelhinho porque tá faltando chip aí eu confundi aqui tá tá eu tô extraindo aqui silício aqui que faltou a gente tinha pegou alguma coisa não tinha tô pegando aqui ó e em algum desses planetas que a gente entrou na última live a gente pegou alguma coisa tá faltando aqui o cara se eu te falar que tá faltando placa de circuito você acredita é porque não tem silício acho que a placa de circuito não vai fazer silício cara é a primeira placa e falta ferro é falta ferro para ela mas depois o processador aí vai o componente o impedimento é o ferro e silício tem silício a gente não faz não para fazer as na vizinha que é o que eu tô vendo para poder pegar o ferro com mais qualidade só tá faltando ferro mesmo eu acho que o ferro vocês foram lá limpar o planeta tá limpo lá é só ir lá e colocar agora as mineradoras eu coloquei aqui eu tô indo para lá é o do rio quase não mas o problema também no outro lugar a gente pegou ferro aqui não tinha não tinha um drone e não tinha o que Lucas não tinha drone para pegar todo o ferro que tinha mas tá vindo aqui né é Guarulhos 1 né o ferro né Guarulhos 1 tô indo com as mineradoras não faço ideia de como essas mineradoras veio parar na minha mão mano te juro tá aprendendo muito bem com o Mike do nada eu fui aqui extrair ali o o o restinho de que tinha ali a gente tá pousando alguma coisa em algum lugar aqui o que que é Guarulhos 5 tá pousando a Guarulhos 5 tá de boa o 5 não é onde a gente limpou com a mão eu acho que foi o 1 que a gente limpou com a mão o 1 que a gente limpou que tinha mais de 20 Dark Fog nós somos brabo é bom que é muita energia para a gente arregaçar né pegar vocês quiserem economizar energia tira a roupa toda do boneco na hora de fazer a travessia a energia tirar a roupa toda aqui só para isso é um milhão e novecentos mil de ferro não vai dar para quase nada né mas vocês não tem nave drone o primeiro drone no inventário sobre a nem não e eu é isso que tá faltando lá no que a gente extraiu lá para poder aumentar aqui ó o ferro daquele que já tem quatrocentos mil extraindo porque lá a estrutura já tá pronta e Deus tá faltando drone já tô aqui já viu e quantos falta aqui para extrair e chega tem nove para extrair aqui e eu já pegar esse silício aqui também esse esquema de usar a mineradora normal para extrair jogar para lá dentro da mineradora grande é foda né é muito forte você deleta um veio rapidão a gente tá focado em fazer a pesquisa branca primeiro Matheus e o nosso foco hoje é terminar a última pesquisa do jogo seria o endgame né esse é o foco em torre já com pedida de minério de ferro aqui tem né não acho que não a instalação de drones de carga para fazer os pingos o drone que a produção eu tenho não eu tenho um monte o drone para carregar o tem o grande é o pequeno tá faltando mas a gente dá dá para dar para botar com esteira né eu vou botar ela aqui atrás a área de ferro o local demand remoto supply a nave carga mínima 100 por cento 300 mega para carregar rápido e aí e aí o que tem que agilizar a produção dos destrói e o que é a hora de entrar naquilo já falo que você energia urra aí sim eu no máximo vou tomar uma estela aqui daqui a pouco tem 112 drones no inventário logístico do pequeno é o azulzinho pequeno torre o lado do cristal de casimiro peraí só a paz pior que tem mesmo mas também só dá pra matar já tá indo ferro pra lá em beleza essa mineradora ela já solta empilhada também ou não tem que fazer a pesquisa da torre não da torre é branca né a gente não produziu nada branco ainda é quebrando uma puxando recurso fala daniel tudo bem mano boa tarde quando está em outro planeta planeta onde não tem muita coisa acontecendo até que fica de boa o jogo fica até que suave tá 25 ali mais ou menos fps até 24 fps é aceitável a gente não consegue notar muita diferença até 24 fps mas quando começa a baixar disso aí já começa a incomodar o olho é tipo aquela animação do homem-aranha no aranha-verso ela é feita com menos de 30 fps não tem essa referência beleza aqui já tá legal já já vai já vai dar para rolar um negocinho legal é que aconteceu com esse ferro aqui enfiar ele pra baixo da terra a impressão já tava pra baixo da terra aqui o tamanho aqui o fogo e atacando o barulho 5 e aí ontem tá e não tô no um e amanhã o sistema não tentar né a gente chegar aí vai é nove anos luz tem porque eu tô indo oi e o cacete parei no gigante gasoso e o cinco é o do petróleo e até a gente ainda está nos poucos aí a houve espalhando cara melhor de usar o o apert foi vai na terceira aba e procurando a logística, mais fácil. Vocês já chegaram a usar o negócio da carga do escudo? Segurando o B, já viram? Não. Põe no modo de batalha e segura o B. Não, não tá liberado ainda. Tem certeza? É, o meu não faz nada não. O Bzinho não tá aparecendo ali do lado da vida. Será que só eu que tenho? Em algum lugar que a gente tava, eu droppou o ímã unipolar, um aqui no ventre. ...na vizinha pirulitando pelo planeta. É, o Mike deixou fazendo. Ô Mike, o último combustível já tá liberado, viu? O amarelo. Sim, mas nem o antimatéria finalizei, finalizando ele agora, tinha faltado um pouquinho. Você viu que eu aumentei pra cacete a produção de energia da estrela, né? Da esfera. Tô finalizando aqui o antimatéria. Achei aqui. Eu vou fazer as naves e depois eu faço o último. O Lucas, já deve tá produzindo chip já. Placa de circuito. Tô fazendo na mão aqui. Tô com... Tô com 640. Tô esperando pegar bastante, umas 2.000. Aí eu vou pra Isis, ajudar a secar o planeta aí. Não, mas agora já tá chegando ferro bastante automático aí. É, todos os veios aqui tão sendo extraídos. Até estalagmite tem, ó. Tá sendo levado o estalagmite pro planeta principal? Se tiver, pode mandar. Tá, tá sendo levado. Mas já tá sendo usado na fábrica, na química? Acho que já. Ah, acho que não. Não sei. Acho que ninguém fez, não. Tem que fazer que a gente economiza um monte de recursos. Então, só não tá pedindo, viu? O minério de silício tá disponível. Só não tá pedindo aí no principal. Mas silício não tá faltando não, Marcelo. Deixa eu ver. Deixa eu dar um CTRL T aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada aqui. No silício mesmo. Tá tudo cheio os buffer aqui, ó. Você dá um CTRL T e filtra a placa de silício. Aqui todos os lugares que fornecem silício tá cheio. Tá faltando ferro mesmo. Tá. O chip parou por causa de ferro? Por causa de ferro. Ixi, agora que eu vi que o chão tá cheio de item aqui, ó. Deixa eu ver aqui o ferro, ó. Todos os buffers ainda estão vazios. Os que fornecem ferro aqui. E os que pedem estão começando a encher. Tá, beleza. Vou botar lá no 1 lá. Ó, e os de ferro bruto, todos os que estão com demanda encheu aqui. Tá vindo já, tá na nave. Aí sim. Tem um ou outro que tá vazio ainda. Mas a maioria deles já estão cheios, né? Só tá trafegando, né? É verdade. O ferro tá sendo deletado aqui do planeta. Tá. Eu tô vendo as torres aqui. Ela não consegue nem suprir. Ó, já tô com... 800 naves. Dá pra fazer 8. Dá pra fazer 8 torres cheias. Aí eu vou pegar aí. Tô indo aí. Travou? Não. Não. Os drones ficam tudo doidos aqui. O 3 aí tá muito pesado. Tô indo pra cá. Não, aqui tá de boa. Tô a 32 FPS. 32? 32. É, o FPS, você vai ser muito mais alto que o meu. Eu tava a 6 FPS aí. Poxa. Tô 32. É, Thiago. Acho que o dragão chinês tá pegando fogo. O brutinho tá aqui no 1, né, brutinho? É, aqui como eu não tenho... Tô aqui no barulho zoom. Ah, tá. Então você terminou de distrair tudo já, né? É, também distrai tudo aqui. Todo ferro. Vai ele. Já derretemos já 200 mil já de ferro. Só nessa... Tem de... Dez minutos. Deixa eu aumentar... Deixa eu copiar essa torre. Fazer outra ao lado. Com a mesma... É, com a mesma pegada aqui. Eu peguei uma máquina achando que era mineradora. Eu peguei e foi a outra. O brutinho, pode meter 300% da mineradora, viu? Peguei o campo de análise. Não, tá 100% aqui, as que você colocou. Então foi um passor desapercebido. Não, não. O 300% tá tirando os 5.670 por minuto. Cada esteira, MK3, ela só tira 1.800. Cada esteira. Se não tiver empilhado. Entendeu? Então só 3 esteira é pouco. A 300%. Também tem que pôr os drones nas naves aí também. 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 Mas se for tirar com esteira, 3 esteira é pouco. 4 esteira é pouco. Aí, agora deu. Agora tá tirando mais rápido do que tá entrando. Lá aí também. Falei falando aí no fundo. E um só aqui já. Boa. Você tem esteira azul pra dar upgrade no iniciozinho dessa aqui, ó? Você tá desenhando a esfera, Thiago? Aí quando eu vi que não tinha material pra poder lançar, eu parei. Mas quer que continue? É, tá montando ainda os painéis, ó. Não, não tem. Não tem míssil. Não tem o foguete. Tá. O foguete parou. Não, mas os painéiszinhos já estão sendo acoplados, ó. Olha a entradinha aqui dos painéis aqui, ó. Esses quando fica azulzinho. É que os painéis solares foram captados pelos nós. E aí eles não somem mais. Eles são captados e entram ali no buraquinho, ó. Ah, tá. Que aí eles completam o painel da esfera de Dyson. Isso é uma coisa que o jogo não explica muito bem como é que funciona, mano. Essa parte do jogo, o jogo não deixa muito claro como é que funciona a montagem do painel. Só fala que você tem que fazer a estrutura com os foguetes e vai ser montado. Mas quanto maior for o painel que você fizer, mais demora pra montar. Então quanto mais nós tiver, é melhor. Aqui já era, né, brutinho? Já. Tem algum outro planeta desse sistema aqui que tenha alguma coisa relevante pra gente? Ah, descobri por que que encheu o buffer de Silispon. Tá extraindo já ali de Guarulhos 2. Em todos os veios, tá extraindo. Guarulhos 3 tá zerado. Não tem nada em Guarulhos 3. Tem Stalagmite Crystal. Tem 12 veios. Quantidade de naves saindo daquele último pão aí, tudo bem. Guarulhos 2 tá extraindo o negócio lá? Tá extraindo esse Silício que você falou, Marcelo? É o 2, isso. Tá, acho que é lá que tá faltando nave. Que eu lembro que a gente fez uma extração top lá, mas faltou nave. Vou lá, vou colocar aqui algumas naves que eu tenho. E tem o Silício Fractal também, tá sendo extraído lá. É, aqui já era. Guarulhos já era. Tão extraindo tudo. Certo, agora eu vou voltar lá no planeta principal. Vela não tá faltando, né, Mike? Enquanto tiver o enxame de Dyson, a gente consegue puxar bastante fóton. Agora eu vou aumentar a produção de fóton. Aqui tinha bastante ferro também que tava preso, que não tava chegando. Eu coloquei aqui as navezinhas. Começaram a se coçar tudo aqui já. Vão enxame. Energia até pingolou. Porra. No Guarulhos 1? No 2. No 2. No 2 não tem muita energia mesmo, né? É, as energias que tem aqui é as que tão pegando aqui da... Dos enxames. Tá tudo em 300% aqui. Tá. Tá tudo pra adorar. Hoje o jogo parece que tá mais suave do que tava na última live. Na última live ele tava meio arrastado pra mim o jogo. Hoje ele tá bem mais suave. Aqui nesse planeta eu tô em 75 FPS. Pousou alguma coisa em estratégia. Não, não vai pousar não. Ah, tá acabando a energia aqui, ó. Você tá aqui, Mike? A energia tá amarela. Será que entupiu o sistema de bateria? Eu acho que tá consumindo muito mesmo. Não, o Mike colocou um sol aqui, pô. Não, não entupiu o sistema de bateria, não. Tá descarregando... Tem 4 GB de demanda. O que que ligou aqui que tá com 4 GB de demanda? É. Não tem um... Um painel de energia aqui, mostra? O... O escudo. Não. Ah, a raiva tá atacando. Será que ela tá destruindo o escudo? Não. Os foguetes tão atirando, ó. Ah, acho que é o escudo mesmo. Deixa eu ver aqui, no painel. Acho que é o escudo mesmo, Thiago. É o escudo mesmo. E, inclusive, tem um buracão no escudo aqui que tem que ser tapado, né? 97.79. Deixa eu ver como é que tá aqui o escudo. Ô, Thiago, tá lançando foguete aqui, pô. Você falou que não tinha foguete? Ah, agora tá. Voltou o ferro. Pela aí, vamos ver como é que tá aqui a geração de... Tá carregado. 34% de carga. Ô, Mike. Mike? Mike foi abduzido. O satélite carrega o Icarus, não, né? Não. A torre de sinal carrega. Ela ia falar, pô, foi pra... O brutinho. O brutinho tá carregando. É. É, a demanda energética dos... Dos Ray Receiver, já chegou no talo, já. Então, é sinal que dá pra colocar mais Ray Receiver. Vou colocar aqui, ó. Nessa área. Ô, filha da mãe, deu out of range. Tem que ter um mod pra aumentar esse range, cara. É a coisa que eu mais odeio nesse jogo. Range do quê? Tem. Range do quê? De construção. Eu não construí esse aqui. Tem. Ele também tem o modo Deus. Vocês já viram no Dyson. Não, mas ele não é cheat, não. Você vê que a câmera é solta. É parente do inventário infinito? Não, é nativo, pô. Você só precisa mudar o modo do jogo. Tem uma configuração que você habilita. É o B. Não, não. Mas no modo... Construção só. Ele não vai construir de graça, não. Eu tô achando que esse planeta aqui tá com esse estratégico, o arulizum aqui, ele tá com energia separada, cara. Tô achando. O comentário vai só aplaudindo a anti-matéria. Eu tô fazendo. Eu tô fazendo. Tá dando? Top. Eu vou chamar ele aqui pra arrumar uma panela de pressão elétrica que eu tinha dado a pau. Engenheiro. Ele não é stand-up. Ô, Mike, esse dia atrás eu comprei uma panela de pressão também pra ver se eu cozinho mais depressa. Olha, olha o cara. Olha ele. Eu tava esperando essa daí. Essa aí tem o Rodolfo, pô. Tem o Rodolfo. Tocava três horas. O Ribas até acordou ali no chat, ó. Meu Deus do céu. What should me end? Again and again.